Eu venho na brisada. O brother me deu a dica. Eu estava na 239 e aí o brother me deu a dica de vir por essa estradinha aqui que daria lá em dois irmãos. Então vamos ver como é que é a estrada. Mas tem umas curvinhas bem interessantes. Nossa Senhora! Ah, realmente, estradinha bem bacana. Nossa, mas eu não esperava que fosse tão rápido. Vamos ver. Dois irmãos, quatro colônias. E agora? Vamos ver como é que é desses quatro colônias aqui. Perigo na pista. Vamos ver quais são os perigos na pista. Achei que tinha acabado. As seguranças ali. Vamos ver onde dá isso aqui. Vamos ver onde dá isso aqui. Cara, que estradinha bacana. Espero que saia em algum lugar isso aqui. Que lugar legal, cara. Tá, estou começando a me preocupar. Propriedade particular, proibida entrada. Acabou a diversão. Droga! Chacaratulum. Tem umas fazendinhas aqui. Mas é isso também. Não tem muita coisa pra cá. Puta, achei que ia ter alguma saída, algum lugar pra gente ir. Será que é isso então? É isso aqui? Deu? Opa! Rua do Poço. Nossa, velho! Vamos ver qual é que é da Rua do Poço então. Ai, ai! Tentar não morrer também, né? Cara, imagina que vida tranquila que os cara tem aqui, velho. Bah, imagina que essa... Nesse barro aqui, essa decidinha devia ser muito punk. Bom, gurizada. O que eu tenho pra dizer a vocês é o seguinte. Dois irmãos eram pro lado de lá. E eu fui pro lado contrário. Eu não sei se isso é mais pra perto. da capital ou mais pra longe. Bom, pelo menos aqui ainda tem umas casas. Nossa, que da hora aquela casa, velho! Eita, eita, eita! O sítio do Poço tá à venda, velho! Olha o bonito lugar, né? Aquela levantadinha básica só pra não receber toda a carga do impacto, né? Todo o impacto do... Da batida. Tem umas casas bacanas. Vixe! Ah, tá. Anão que brilha. Sítio do anão que brilha. Tá, agora eu tô indo pro lado que eu não queria muito. Acho que daqui a pouco eu vou ter que dar uma olhada no GPS. Desce! Eita merda! Diz que não acabou, por favor. Não, não acabou. Eu não faço ideia de onde estou. Então... Eu vim sem rumo, sem GPS, sem nada. Resumo da história. Assim como no outro caminho que eu tava... Eu acabei num sítio. Tipo, era na porteira de um sítio. Olha ali, velho! Que bonito, bicho! É, podia sair da minha frente só. Buena! Saímos num sítio. Uh, cada dançadinha da bunda da moto é coisa linda. Beleza! Gostei do caminho aqui. Tá, beleza. Eu tenho que vir pra cá. Beleza, voltamos Vamos em direção A dois irmãos agora Curvinha, curvinha Curvinha, curvinha Curvinha, curvinha Curvinha, curvinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, onde é que esses caras estão? Eu acho que o lugar onde eles estavam talvez fique meio pesado pra mim. E aí, onde é que esses caras estão? E aí, onde é que esses caras estão?